Piscinas naturais no Nordeste. O que você precisa saber para aproveitar a viagem? Vai por mim! Bem-vindo a bordo, eu sou o Ricardo Freire, do viagemnaviagem.com, e esse é mais um episódio de Vai Por Mim, no oferecimento de caiaque.com.br, que junta num só lugar informações de vários sites de viagem para você comparar e planejar a sua viagem. De todos os passeios oferecidos no Nordeste, os passeios às piscinas naturais são os mais procurados. Todo mundo quer ir até os corais em alto mar, que se transformam em aquários transparentes, cheios de peixinhos. Só que existe toda uma ciência para aproveitar o seu passeio a uma piscina natural. Aí vão quatro dicas para você não perder a viagem. Olho na tábua das marés. As piscinas naturais só aparecem na maré baixa ou vazante. Ao baixar, a vazante faz com que a água fique represada nos recifes, que daí, no intervalo entre três e quatro horas, se transformam nesses tanques gostosos de nadar e de mergulhar para ver peixinhos. A pegadinha está no fato de que o horário das marés não é fixo. Todo dia a mudança das marés acontece em média uns 40, 45 minutos mais tarde do que no dia anterior. Tipo assim, se num domingo a maré mais baixa acontece às 10 da manhã, na segunda-feira vai ser às 10h45, na terça-feira às 11h30. E assim vai. Onde você encontra essa informação? Um negócio chamado tábua das marés. Os hotéis nos destinos de piscinas naturais normalmente exibem a tábua das marés na recepção. Dá também para buscar essa informação online. Depois eu explico onde. Atenção na lua. Quanto mais seca estiver a maré, mais cristalina vai ser a água das piscinas. Mas você sabia que o nível das marés varia conforme a lua? Durante a lua cheia e a lua nova, o mar seca mais, fazendo com que as piscinas fiquem mais rasas e mais cristalinas. Já durante as luas crescente e minguante, a maré seca pouco. Tem pouca variação entre maré alta e maré baixa. E as piscinas não chegam a ficar rasas, nem a ganhar muita transparência. Outra coisa a favor da lua cheia e da lua nova é que durante essas duas luas, a maré baixa ocorre de manhã, com sol alto. Já nas luas minguante e crescente, a maré baixa acontece à tarde, já com o sol baixando, o que diminui ainda mais a sensação de falta de transparência da água. Por isso, ao programar uma viagem ao Nordeste com o intuito de ver piscinas naturais, programe sempre ir numa época de lua cheia ou de lua nova. Chegue antes do nível mínimo da água. Você encontra as piscinas naturais formadas entre uma hora e meia antes e uma hora e meia depois do horário em que a maré atinge o nível mínimo. Se você vir lá na tábua das marés, que a maré mais baixa do dia vai ser às nove e meia da manhã, então tá valendo visitar entre as oito da manhã e as onze da manhã. O ideal é pegar um passeio que chegue antes da maré atingir o nível mínimo, porque a piscina vai estar mais límpida. Depois que a maré atinge o nível mínimo, o mar começa a encher e a água nova que entra por cima do recife acaba turvando um pouquinho a piscina natural. Choveu? Nublou? Passe. Pra valer a pena, o passeio às piscinas naturais precisa de sol alto e forte. Se o dia tá nublado, se tá chovendo, o passeio perde o sentido. Você vai ter todo o trabalho de chegar até a piscina natural, mas não vai ver aquele efeito prometido pelas fotos. Então, já sabe, viagens na época chuvosa da costa leste e do nordeste, que vai de maio a junho, não é lá muito propícia pra fazer passeios a piscinas naturais. Agora, dicas pras piscinas naturais mais importantes do nordeste. Maragogi, em Alagoas. Evite fazer esse passeio como bate-volta de Maceió. São duas horas e meia de estrada pra ir, duas horas e meia de estrada pra voltar, e você nem sempre consegue chegar na hora mais apropriada pra visitar as galés, as piscinas naturais de Maragogi. Vai por mim, divida a sua estrada. Fique uns dois, três dias em Maragogi, na lua cheia ou na lua nova, e aproveite também pra visitar as incríveis praias da orla norte da cidade, sobretudo Antunes e Ponta de Mangue. Taipu de Fora, na península de Maraú, na Bahia. O bate-volta a Taipu de Fora é um dos passeios mais procurados de Itacaré. Só que o passeio meio off-road também é bastante cansativo. Pra aproveitar a gostosíssima piscina de Taipu de Fora, que ocorre à beira-mar, não precisa nem pegar barco, hospede-se também por umas duas noites, na lua cheia ou na lua nova, em Taipu de Fora, e você vai se esbaldar. Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, as piscinas naturais são conhecidas como parrachos. Os parrachos mais bacanas estão a uma hora e pouco ao norte de Natal. Anote a diferença entre os dois. Os parrachos de Maracajaú têm corais lindos, são mais profundos e mais indicados pra quem quer mergulhar com cilindro. Já os parrachos de Perobas não têm corais nem muitos peixinhos, mas as piscinas são rasinhas e a cor é um deslumbre, um azul bebê caribenho fantástico. João Pessoa. João Pessoa tem duas piscinas naturais. A do Picãozinho, que é bem central, e as piscinas naturais do Seixas. As mais bacanas são as do Seixas. Se você só puder visitar uma, vá no Seixas. Se puder visitar as duas, vá primeiro em Picãozinho e deixe o Seixas pro final. E, finalmente, Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem as piscinas naturais mais lúdicas do Nordeste, porque o modo de chegar é o mais bonito, de jangada. Não é preciso reservar com antecedência o passeio. No horário da maré baixa é só passar no quiosque da Associação dos Jangadeiros, pagar o passeio e você vai ser acomodado numa jangada. Não deu pra notar? Não tem problema, não. Na descrição do vídeo tem links pra você entender tudo de tábua das marés, de piscinas naturais e guias dos destinos de piscinas naturais do Nordeste. Se você gostou do conteúdo, não deixe de dar aquele joinha, amigo, pro YouTube oferecer essas informações valiosas pra outros viajantes. E você sabe que pra não perder nenhum dos novos episódios de Vai Por Mim, é só se inscrever no nosso canal. Todo mundo pode viajar melhor. Vai por mim!